45, rapaziada, aí, olha aí, olha a máquina Pescaria hoje começa aqui galera, ó Estamos de fronte ao viaduto do Barreto Um lugarzinho tranquilo pra poder sair Não precisa de carrinho, nada Caiaco já aqui na beira d'água Só esperando mais um parceiro chegar E a gente dá a largada, hein? Bom que vão Bom que vão Ai, abençoa a nossa remada, papai Vamos que hoje a remada é longa Eu não quis não assustar ele não, ali, olha Eu ia falar também, mas só que fiquei quieto, né? Olha, pessoa, virar aqui na entrada do Barreto O Marcelo quase que virou lá na entrada de Gragotá, pô Caraca dele tombou todinho, meu irmão Ia tomar um banho ali no deck É, eu vou te dar um banho ali no deck É, você tá ali, você tá ali, ó Tá ali, você tá louco, ó Gente, você tá aqui, ó Ah, tá aqui, rira Ah, eu jurei que tinha agarrado, tá? Deixa riar mesmo Deixa bater no fundo Caralho, mané Um desse não cai dentro do caiaque, né, Marcelo? Mas se cair, você se assusta e vira o caiaque, pô Se cair, você se assusta e vira o caiaque, pô Aconteceu com o amigo aqui em 2017 Aconteceu com o amigo A Tainha caiu no colo dele Ele se assustou e virou o caiaque Caiu o quê? A Tainha caiu dentro do caiaque dele Ele se assustou Opa, opa Olha nós aí de novo Aí, galera Olha o vilbo esse, hein Tá aí, moleque Tá aqui em treino, né? Acredito que sim, irmão Ah, moleque, vó Ah, moleque, vó Isso vai pra vida, né? Olha o badejinho Badejinho, irmão Falei pra você que aqui tem Pega ou não pega, galera? Ai, ai Caramba Ai, sai câmera Ai, porcaria Aí, galera Badejinho Pequeno demais Muito fora da medida mesmo Muito fora da medida Esse aqui, galera Vai pra vida Preservar Eita, caraca Quase me Quase meti o dedo justamente Nos dois dentinhos dele Caraca Caraca Caraca, tu viu, mê? Caraca Olha o meu filhote aqui, hein Quem pegar e não devolver pra vida Vai dar merda, hein? Aí, galera Isso aqui é a consciência Que a rapaziada tem que ter Peixe pequeno Peixe raro Em extinção Peixe que Não vai dar pra estragar o óleo Tem que ir pra vida Vai, filho Vai, a hora que você quiser Foi, foi, foi Ação na linha, galera Eita, nós Tá na conta Meu irmão É ponto do espartano, caralho Não, não Ih, garrou, mano É pedra aí também, mano Cuidado Balinho, balinho Deu meio, pô Pode tirar Pode tirar que tem mais Camarão vermelho 45 centímetros 45, rapaziada Aí Olha aí Olha a máquina Acho que não, hein É mais uma vítima do espartano, hein Caraca, meu irmão Espartano com sangue nos olhos Engraçado Esse joabalo hoje Não tá, por caralho Qual o tamanho do badé Ih, não é badé Não, mano Limoso É o quê? É limoso Limoso? É Que limoso Limoso é Bagre Não, não é não, pô Parece peixe sapo, mano Aqui, dá uma olhada só É bagra essa porra Que bagra Isso aqui é aquele que Ferroada dele até mata os outros Chega aí Chega aí só Irmão, o negócio hoje é que tá bonito, hein Chega aí pra você ver e conhecer Se você pegar Ele grande Pode pegar e levar pra casa tranquilo Mas não se espeta nele, não, mano Dá arritmia Aí, galera Peixinho Top Mais Não, apesar que não é ele, não, cara Ele tem um ferrão ali em cima nas costas É bagre, pô Que bagra Tá maluco, rapaz Aqui, pô Ah, não, 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 não Não é, não Parece pra caraca com peixe sapo Parece Maria Toca da Toca, essa porra Grande, né É Olha o tamanho dos dentes Tem um desse aqui É a cara desse aqui, mano Só que ele tem um ferrãozinho aqui em cima Olha o couro dele Parece até couro de cobra Se se espetar, mano Se se espetar, é certo De dar alguma coisa no coração E morrer Essa forma é o peixe pedra É Mangangá também Olha o peixe exótico, Marcelo Peixe cruz credo Pô, parece uma Maria da Toca marombeira Aí Carne pura, hein Vou te falar, hein Mais um pra vida Mais um pra vida, hein Galera Mais um que vai pra vida, hein Rapazinho Foi pra vida Agora Veja o que vai fazer Valeu com parceiro, hoje vai chover, vai começar a chover sete e meia, oito horas e vai chover até de tarde, não, vai chover só de tarde, ó nós aí, tá bom, a produção tá aqui ó, quando tá saindo tá bom. Tchau.